O conhecido sistema para classificar a eficiência energética dos eletrodomésticos poderá ser adotado em breve para classificar alimentos. Uma escala com 5 cores e 5 letras de A a E poderá ajudar a fazer compras no supermercado de forma mais conscienciosa. Nutriscore é o nome de uma escala de letras e cores sobre a qualidade nutricional dos alimentos para ajudar os consumidores a compor um cabaz de compras equilibrado. A ideia desta etiqueta é defendida por eurodeputados, ecologistas e organizações da sociedade civil. Para a tornar obrigatória em toda a União Europeia, foi criada uma petição de cidadãos dirigida à Comissão Europeia que vai em breve rever uma diretiva comunitária. Há um interesse crescente sobre esta ideia no momento em que a Comissão Europeia tem de cumprir um regulamento de 2011 que obriga a rever as disposições sobre rotulagem de alimentos. Seria uma boa oportunidade para introduzir a etiqueta sobre o valor nutricional em regime obrigatório a nível europeu. Esta harmonização seria boa para a concorrência no mercado interno e para os consumidores. A escala pode ser um instrumento de educação alimentar sobre certos produtos que têm um maior impacto em doenças como a obesidade, um problema de saúde pública crescente na União. Se a etiqueta for obrigatória em todos os produtos, poderá ter um impacto positivo, como mostrou um estudo realizado em França que rolou uma quebra de 3,4% na mortalidade anual, são menos de 7.500 mortes por doenças crónicas relacionadas com a nutrição. Alguns Estados-membros adotaram esta etiqueta voluntariamente. No caso de Portugal, já há um grupo francês de supermercados que utiliza a etiqueta nos produtos designados de linha branca que a empresa disponibiliza. Nas notícias breves, falamos de uma decisão judicial favorável ao eurodeputado Nigel Farage e de um famoso dicionário que adotou a palavra do ano. O Tribunal de Justiça da União Europeia anulou uma decisão do Parlamento Europeu contra o eurodeputado britânico eurocético Nigel Farage. A sentença diz que Farage não tem a obrigação de reembolsar verbas comunitárias usadas por um grupo político a ele associado durante a campanha para o referente do Brexit. O Tribunal também criticou a decisão do Parlamento Europeu em congelar outras verbas como forma de retaliação contra o eurodeputado durante essa campanha em 2016. O dicionário Collins escolheu a expressão greve climática como a mais importante em 2019. O modo tem sido usado pelos estudantes que faltam às aulas para se manifestarem em defesa de melhor política contra as alterações climáticas. O vice-presidente da Comissão Europeia, Franz Timmermans, aproveitou este anúncio do dicionário para reafirmar o seu compromisso com esta política.